E aí 8 vitórias, 4 derrotas, 30 anos, 1 metro e 67 Enfrenta Patrício Pitbull 18 vitórias, 2 derrotas, 26 anos, 1 metro e 65 Aí Patrício, eles estão prontos e aqui vamos nós Três possíveis rounds de 5 minutos Patrício de shot preto, Diego Nunes de shot verde É a Team Nogueira e a X-Team Na jaula redonda do Bellator, Eduardo Ferreira É um combate como eu havia dito Que deve ser bem equilibrado, todo disputado em pé Não tem um favorito Os dois realmente são muito experientes Tem inclusive o mesmo número de vitórias O Diego perdeu duas a mais do que o Pitbull Mas eles perderam para grandes lutadores Já não perderam para qualquer um Então vai ser um combate aí Como eu também disse no começo da transmissão Que poderia ser facilmente uma final Vai ser um grande combate Os dois já se estudam bastante aí Sabe que o Pitbull tem a mão pesada O Diego sabe da mão pesada do Pitbull O Pitbull sabe que o Diego aplica muito bem o chute Que gosta de aplicar golpes plásticos Então estão bem atentos a isso Nesse começo de combate O Diego Nunes que faz a sua estreia Um bom golpe de Patrício Pitbull Está tudo acabado para Diego Nunes Patrício Pitbull Um nocaute super rápido no primeiro round O braço entrou em cheio O Diego Nunes apagou E Patrício Pitbull leva a vitória Incrível tão rápido quanto um relâmpago O nocaute Patrício Pitbull Bem os braços erguidos O Big Joe McCarthy Vamos ouvir aí a entrevista agora Com o Patrício Pitbull vencedor A gente sabia que você ia vir com Esse soco potente logo Mas não sabia que ia ser nógulo no começo O que você acha? Eu estou treinado Estou mais preparado do que nunca Eu quero agradecer a minha equipe Pitbull Brothers, Tim Nogueira Quer dizer que eu estou pronto Vou vencer a GP E Patrício Pitbull me espere Cuida o meu cinturão É, mandou recado já para o campeão Mandou recado para o Patrício Pitbull Aquela derrota no começo do ano A disputa pelo cinturão Está entalada no pescoço, né? Está entalada na garganta Ali o Vander Valverde mais uma vez O Patrick Pitbull O Patrick Pitbull juntou na semana passada Ele tem falado que esse cara tem tirado o teu sono O que você acha disso? Ah, é uma boa Ele foi o único no mundo Que conseguiu me tirar a paciência Durante tanto tempo Ele tirou o meu sono E agora eu vou dar o pesadelo dele Ele é o único que me deu no meu nervo E você sabe que se eu tirar o meu sonho Eu vou vencer a ele muito forte O cara está concentrado aí o Patrício Pitbull Tudo para a semifinal E a história já está definida, hein? Por um outro ângulo para você, ó Ele estava caminhando para trás Conseguiu encaixar o golpe de esquerda E levar a vitória Ele está na próxima fase A história fica assim E a história fica assim E a história fica assim